Olha meu olho claro E quando eu tô Feliz Fica azul Ah, mentira Oi Tudo bom? Ó Tu vai me ver assim hoje Olha isso, levei um soco nessa cara Nesse olho gordo, porque eu falo que é olho gordo Porque tem essa pálpebra enorme As maquiadoras fazem uma festa aqui, do tanto que dá pra maquiar Mas gente, olha Meu olhinho, olha Tu nem sabe qual que era a minha recomendação médica de hoje Ficar deitadinha no escuro Tu acha, gente? Que eu sou uma pessoa tão elétrica ao ponto de conseguir ficar deitadinha no escuro Não Vim aqui pra sala Oi, tá bom dia pra elas Bom dia não, boa tarde Tá bom dia, que você não aparece mais há um tempinho Você apareceu ontem, ontem, né? Antes de ontem Oi, tia, tia Aqui não pega tanta claridade assim Aí meu olho não dá tanto reflexo Mas tá bem inchadinho Tu não tem noção de como tava hoje de manhã Hoje de manhã eu acordei com meu olho fechado Começou a arder ontem o meu olho E aí hoje de manhã eu acordei com o olhinho fechado, né? E saindo pulso Eu não consegui abrir Ficava assim Vou botar uma foto aí Aí, né? Eu fui lá no Instagram Ai, gente Meu olho tá assim Não sei o que Não sei o que Eu acho que é um terçol Um monte de menina Ah, ele vai no médico Porque eu fiquei isso Eu saí abuso Eu quase fiquei cega Sabe aquelas coisas todas assim Ai, eu fiquei preocupada Eu sou muito tolada com esse negócio de saúde, sabe? Dá uma dorzinha Eu já vou no médico ver Porque eu tenho medo de ficar doente E aí, então eu liguei pro médico Consegui marcar consulta E fui no médico E ele me disse, gente Olha só Calásio Acho que é o nome Calásio Já ouviu falar disso? Eu não Pois bem Tá lindo agora, né? O melhor que hoje de manhã tá O que é calásio? É uma inflamação Não é infecção É uma inflamação Na glândula Atrás dos cílios Porque daí ela promove ali Uma secreção E a gente não consegue eliminar Porque tá obstruído E aí Causa esse edema todo Esse inchaço no olho A diferença dele pro terçol É que o terçol tem a pontinha Que parece uma espinha inflamada E esses calados Não tem nada disso E aí A recomendação Ele me passou Torbex Que é um Tá até ali que eu já usei Torbex Lavar o olho com soro fisiológico E descanso Não ficar tanto assim Na tela do celular No computador Ficar um pouquinho mais apagadinho Ele pediu se eu queria Atestado Mas como aqui A gente não precisa Atestado Eu disse Não Vou pra casa Confia em mim Vou pra casa Vou descansar Deitei na cama Lá tem uma meia hora Tu acha? Não consigo Eu preciso falar Eu acho Eu não tenho A minha visão É perder tempo ali Descansando Não é comigo E aí eu disse Ai eu vou ligar a câmera Porque eu preciso conversar Como aqui no Instagram Eu olhei aqui Fica mais feio Gravar no Instagram Porque parece que Destaca mais meu olho E aqui não fica tanto né Então eu vou gravar Se vocês não gostarem Não assistem esse vídeo Mas não tem problema Aí Tá perdendo babado Olha o que aconteceu Hoje tô cheio de babado Ó Aqui fica ainda mais linda Tô até com um negocinho aqui De uma fazenda Uma compressa De ché de cabomila Ó Aqui Aí né Eu falei pro Henrique assim Amor Eu vou no médico Vou chamar Uber E tava lá Crimejando né Então eu chorava assim Só por conta Não é que eu tava chorando Tô chorando Assim por conta Meu olho Sai a lágrima E eu tava muito inchada Hoje de manhã Não tava assim Assim tá bonito até Não tava Tava bem mais inchado Mas não tava tanto Assim vermelho Como tá agora Tava bem fechado E aí eu entrei no Uber O moço me olhou assim Ele disse Alessandra E eu disse sim E a lágrima escorrendo assim né É que tudo grudadinho de pus Que eu tirava o pus Vem Tira pus Volta Aí ele me disse assim O Uber disse assim Tá tudo bem Tu quer ajuda Tu precisa de ajuda Acontecer alguma coisa grave Gente acho que ele tinha pensado Eu tinha tomado um soco na cara Com certeza né Ele disse Não moço Eu tô com problema no meu olho Calma o cara Vai saber o que que é Mas juro que ele pensou Que eu tinha levado um soco na cara Com certeza ele pensou Mas vai olhar assim ó Né Parece mesmo E aí como eu não consigo Parar lá né Pra ficar quietinha Ah tentei colocar um filme Não dá Tentei parar Não deu Fica mexendo no celular o tempo todo Não adianta Eu sou muito elétrica E aí eu ainda não comi Mas a gente tem Ovo Que eu fiz hoje no meio dia Acabei não comendo Ovo descascado Cozido Então eu vou comer Ovo e queijo E eu vou fazer sabe o que Limpeza Claro né Tipo atividade física Eu não vou fazer Eu vou pegar pesado ali Ao ponto de Chegar a pulsar o olho Com tanta pressão Que a gente dá impacto Por exemplo Na cama elástica Então eu vou mais de boa Só que eu tenho que arrumar Isso aqui ó Armário de comida Que eu tenho desse lado de cá E eu tenho armário de comida Deste lado de cá ó Então eu quero Organizar isso daqui Então coisinha mais leve Assim sabe Enquanto isso a gente vai conversando Vou fazer meus ovinhos aqui E vamos conversar Porque Para E agora são Quase dois anos da tarde E eu tô sem comer Outra coisa que eu tenho que falar O médico pediu Pra eu ficar sem passar maquiagem Tipo rímel Lápis no olho E coisa que fica mais próximo do olho Por uma semana Mesmo que isso aqui Sair rápido Por causa dos remédios Que eu vou tomar Mesmo que isso sair rápido Não é pra passar Nada no meu olho Mas aí eu fiquei mais tranquila Não é porque vocês me disseram Ah ele pode ser prejudicial Sei lá como que fala Eu vai ver Fui ver Então eu tô mais tranquila Pelo menos isso Ó Look do dia real oficial Só eu pra gravar assim Ah Tamo em casa Tamo em casa Almocinho de hoje Três ovos Cojima mole Coloquei queijo Chame cherry Chame cherry Sabe o que eu queria? Um avental Aqueles que fosse Esse aqui vem da mãe Mas esse aqui é muito chique É de renda Dá até pena de sujar Queria tipo um avental Daqueles que Pretinho Que tu consegue sujar E nem aparece suger Que aí tu usa direto E tu não tem pena Isso aqui Pra colocar Pra fazer faxina Dá até pena Dá até dó de sujar Ó Eu vou colocar isso aqui Pra não Pingar tanto Na minha roupa aqui Se bem que eu tô toda suada já Com certeza Eu vou ter que parar Isso daqui já E ir lá Lavar Mas gente Eu tô aqui sozinha Dando risada Lembrando do que o Uber me falou Ele me disse assim Moça A senhora tá bem Quer que eu te leve pra outro lugar Ele achou o cara grave O negócio né Agora fiquei pensando Onde é que é o outro lugar Que ele gostaria que eu fosse Na delegacia Será Pelo amor E é doido aqui Ao invés de ter saído com óculos Sair sem nada Porque eu saí correndo E me esqueci O Uber aqui em casa Tá chegando muito rápido Tipo eu chamo ele Em questão de dois minutos Ele já chega E aí eu nem consigo subir lá rápido Entendeu Aí quando eu vi no aplicativo Deu assim Ah um minuto pro carro chegar Eu saí correndo Nem peguei o óculos E aí quando eu cheguei Ele disse Moça A senhora tá bem Tem certeza Quer que eu te leve pra outro lugar Porque o endereço Deu que era da clínica né Gente Coitadinho do cara Com certeza Ele pensou que era algo grave E queria me levar pra delegacia Acabei de quebrar uma taça A única taça A gente só tem duas taças de vinho Essa aqui eu acabei de quebrar E essa aqui Acabei de quebrar a taça Mas dizem né Que melhor que quebre isso Do que atinja algo na gente né A gente tá Desde praticamente novembro Sem fazer rancho Tipo as compras mais pesadas do mês Sabe Então Eu não sei o que é que tem aqui dentro O que tá faltando O que é que tem E sobrando Quem não precisa comprar Então o que eu pensei Eu vou tirar tudo que tá aqui dentro Vou limpar Bastante Que tá bem sujinho assim Que faz tempo que eu não limpo o armário E aqui também Como não tem muita coisa Então eu vou pegar isso daqui E passar tudo pra cá Então eu vou tirar tudo daqui Limpar E organizar esse armário Não, olha só Tu lembra quando a gente começou a dieta 2 Aqui no canal Eu tirei tudo que tinha aqui dentro dos armários Do congelador E eu fiz uma dieta Baseado nas coisas que a gente tinha Sem comprar nada né Por quê? Porque as vezes A gente vai enfiando as coisas no armário E tipo assim Ah, tá faltando não sei o que Já vai lá e tu faz o rancho Tu não compra só o que tá faltando né E tu acaba esquecendo as coisas que estão no armário Eu jamais imaginei Que aqui dentro do meu armário Tinha ervilha ó E é muito bom pra fazer aquele caldo verde Que eu já fiz aqui pra vocês No canal Eu já ia comprar pipoca Porque não tem mais pipoca aqui no potinho ó E eu não fico sem pipoca né Ó Já ia comprar E achei pipoca aqui a trava E isso daqui Nem lembrava mais que tinha isso daqui Se bem que tem uma dose só aqui dentro de café E tá meio grudado Vou colocar fora Eu acho que não dá pra tomar não ó Já trocou até de cor Então tu tá vendo Como é bom a gente analisar bem certinho O que a gente tem dentro dos nossos armários Antes de sair gastando Né Então eu vou fazer isso Eu acho que eu vou Ver Até o Henrique tá voltando a fazer marmita de novo Se ele quiser fazer alguma marmita com as coisas que tem aqui Pra até não estragar mesmo E já ir se livrando dessas coisas Pra só depois ir fazer um rancho pesadão Sabe Aí Dá pra ver Que faz tempo que eu não limpo Isso daqui Olha Olha o tanto E mulher do céu O meu Asperador de pó quebrou Então Eu vou ter que fazer isso daí com um pano Tirar com um paninho mesmo A gente tem ainda Muito arrozinho sobrando aqui em casa E desses aqui Tem esse aqui que é integral Se bem que eu como Tanto faz né Só que tem um tempo já Que a gente não tá consumindo arroz Quem sabe daqui a pouco Eu faço um feijão Pra gente comer um arrozinho com feijão Então Isso aqui é ainda da época Quando a gente ganhava a cesta Da empresa Eu não sei se não estraga Na verdade Tá dentro da validade Mas eu não sei se Não fica criando aqueles bichinhos Igual feijão Ou arroz assim Quando fica muito parado O que que tu acha? Será que estraga? Não sei se não tem que botar na geladeira Ai gente Tô de zero esquerda assim Nessa cozinha sabe Tô aprendendo ainda A farinha aqui em casa Tava muito tempo aberta Então eu coloquei aqui dentro Nem sei se tá prestando ainda tá Mas acho que não estraga a farinha né Coloquei aqui dentro do potinho Essa Esse açúcar aqui Eu vou ter que jogar fora Porque tá muito tempo parado aí Deve fazer muito tempo mesmo E aqui Café também Café também eu sei que estraga né E eu não faço mais café assim Em pó Esse aqui ó Eu não faço mais café assim Eu faço café solúvel Então eu vou colocar fora Outra coisa Esse azeite aqui Não é muito bom não Então eu tô só Eu não gosto dele Eu acho o gosto dele muito forte Então eu tô usando mais pra cabelo Do que pra cá sabe Pra cozinha mesmo Olha só o que eu falo Gurias Isso daqui Acho que eu devo ter comprado Lá no início da dieta Quando vocês me falaram Que a semente de chia Era bom pra intestino E meu intestino não funcionava E eu comprei vários Porque na época eu encontrei Aqui em Porto Alegre Muito mais caro E aí eu fui numa lojinha E tava em 3 reais E eu fui lá e comprei vários Isso daqui Eu não lembrava mais Que tava aqui Ó 100 gramas 3 reais cada um Semente de linhaça também Não lembrava que tava aí Isso daqui Eu acho que eu vou ter que fazer Uma receita com isso né Não uso mais semente de linhaça Nas minhas receitas Nem a farinha Então eu acho que eu vou ter que Dar uma pesquisada Ver se eu encontro Alguma receita que vá isso E olha o tanto de canela Eu gosto muito de canela E o meu potinho da canela Tava vazio ali Então ó Até malva Que malva também é bom Pra desinchar né Passar tipo uma compressinha De malva no olho Também vai cair bem Chá seca a barriga Eu achei outro pedacinho aqui De erva de chimarrão Só que isso aqui é com menta Pimentinha também tá aqui Olha o tanto de coisinha gente A gente tem que ter bastante cuidado Ao colocar vidro no lixo né Aqui no condomínio O nosso lixo passa primeiro Pelo zelador Pra depois ir pro pessoal Da reciclagem Então a gente tem que cuidar disso Pra ninguém acabar se cortando Tá sangrando por nada Sabe Então eu vou colocar aqui ó Essa caixinha tava com documentos Que é da minha caixinha do LT Eu vou usar ela Pra colocar isso aqui Porque eu não tenho nada De jornal Sabe Não tenho nada de jornal Nada de nada E ainda eu coloco aqui ó Eu escrevo aqui por cima Vidro Vamos fechar bem aqui Pra não chegar a abrir né Eu acho que a gente tem que ter Esse cuidado sempre Olhem como ficou aqui Então aqui em cima Na parte de cima Eu coloquei todos os meus chás Tá Seja de sachê ou de saquinho Todos os potezinhos Que eu tinha Espalhado pela casa inteira Tá Tem temperos Aqui tem um pouquinho De chá de hibisco Tem Chia Linhaça Óleo de coco Canela Farinha Esse tipo de coisa E aqui embaixo Daí Eu coloquei todo o meu rancho Aqui no sul A gente chama de rancho né Que são as compras grandes Todas as compras grandes Tudo que a gente precisa Aqui tem pra nossa casa Tá vendo Eu consegui organizar Bem certinho aqui ó Aí assim Eu coloquei na frente O que eu mais uso Que é atum O azeite Vinagre Aqui tem mais algumas coisinhas Assim de tempero Erva Coloquei na frente Assim os principais Lá atrás As compras mais pesadas Então eu consegui juntar Tipo eu tirei tudo Que tava aqui ó Que aí do lado de cá Ficou assim Vaziozão ó Tá vendo Aí aqui eu coloquei O vinagre de sal O azeite E lá atrás Só tem potinho vazio E mais temperos E aqui atrás Tem mais umas coisinhas Assim ó De cacau e tal Mas tá quase vazio ó Tá vendo Então tudo que tava aqui Eu passei pra esse armário Do lado de cá Achei bem melhor assim Aí Ai gente Vem uma Um ventinho tão gostoso Daquela janela Aí eu já arrumei aqui também Tava precisando de um geralzão Usar a água sanitária Nessa partezinha branca aqui E limpei essa primeira gaveta A primeira gaveta Tá sempre suja né Porque a gente lava Alguma coisa daqui E acaba caindo Tá sempre suja E já fui além E aqui Tirei do congelador Frango E brócolis Pra fazer Pro jantar De hoje Gente Sumi Até aparecer agora De cabelo Lavado Acabei de voltar da rua Com o Nick Porque limpei Até os vidrinhos De Lor Tirei o rótulo Dos vidrinhos De Lor Tem mais dois Aqui pra encher De temperinho Tive que sair Pra resolver As coisas Porque tava faltando Um remedinho Que ele me passou Pra aplicar Uma pomadinha Com um colírio No olho E não tava E não tava Encontrando lá Aí eu fui Trocar a receita Parece que É uma desenchada Mas daí Voltei Tomei banho Saí pra passear Um pouquinho Com o Nick E agora Vou fazer Jantar Você viu que Eu não parei Graças a Deus Eu detesto Ficar parada Tem uma coisa Que eu não gosto Ficar de repouso Então tô Tô bem Tô sem dor Agora Que coisa incômoda Ficar com esse negócio Nos olhos Gente Que coisa ruim Sabe Parece que fica Latejando Parece que tem Um coraçãozinho Assim Fazendo Aqui Tem que cuidar Pra não passar A mãozinha suja Também né Vou fazer o jantar Vamos lá Coria do céu Tu tá ouvindo Barulho De vento Olha a ventaninha Vou comer Uma uva Até ficar pronto O jantar Aqui Eu cortei Cebola Que veio lá da mãe Mais grossinha Tá vendo Porque eu vou testar Pra ver se ela Fica cozida Por dentro E mais douradinha Por fora Eu queria que ela Ficasse como se fosse Feita na airfryer Sabe Ou assada E aí então Eu coloquei aqui Um pouquinho Mais ou menos Uma colher de banha De porco Tá aqui ó Que é a que a mãe Faz também E aqui então Eu tenho brócolis E tenho peitinho De frango Esse aqui Eu compro inteiro Assim nos pedaços Sabe aquele saquinho De um quilo Já tirei De tarde Tá bem gostosinho Já E eu temperei Com sal Só sal Então eu já vou Fazer aqui Coloquei o frango Aqui em cima Da cebola E como esse brócolis Já vem cozido Eu não preciso Colocar na água Tipo se eu quisesse Assim eu já consigo Comer ele Tá bem gostosinho Já Na textura Boa de comer Então eu vou esperar Só cozinhar Um pouquinho aqui Dar uma douradinha No frango Aí eu já largo Tudo dentro Só numa panela Só Esse é meu prato De hoje Então tenho brócolis A cebola A carninha De frango Que eu mostrei Pra vocês Aqui eu tô colocando Como é o nome disso amor? Não me lembro mais O nome disso aqui Que tu não gosta? Agrião? Não é agrião É espinafre Eu gosto de comer ele Cru assim ó Tem gente que não gosta De comer cru Eu prefiro assim E aí eu já fiz aqui Uma marmita pra amanhã Com a mesma coisa ó Frango Brócolis Cebola E ovos Então esse É o jantarzinho De hoje Olha Verdinho A proteína Tem ferro né Proteína Muito gostoso Muito gostoso E olha a ventaninha Que vem daquela janela Tu percebeu Uma ventaninha Que vem da janela Que tipo de Influenciadora Que você assiste Que me aparece assim ó Ai gente Tô feliz Pelo menos desenchou um pouquinho Que me aparece assim ó De olho Com soco no olho De cabelo assim De pijama E pra piorar Tô com fome Tu pensa na fome Hora de dormir E bateu Uma fome Que faz No estômago No estômago Faz Vou pegar isso aqui ó Coco Noite Muito chique E chia Marca que é Hearts Natural Nunca vi falar Mas eu ganhei Da minha agenda de natal Acho que foi de aniversário Lembra que eu mostrei pra vocês? Que eu ganhei Então eu vou comer Coco Castanhas E chia E deu Última refeição do dia Hoje nem Nem sei Que que eu comi hoje Nem me lembro Meu foco Tu vê que hoje Era meu dia Pra ficar descansando né Era dia Pra fazer assim ó Nada Era pra ter ficado Deitada Assistindo Não Não assistindo não Porque o meu dia diz assim Deita e fica no escuro Tu sozinha Não olha pra celular Esquece TV Bota uma compressinha No teu olho Não fiz nada Só passei colírio Aqui parece mais inchado Eu queria muito bus Olha meu olho Claro E quando eu tô Feliz Fica Fica Azul Ah Mentira Vou encerrar o vídeo Bom isso aqui Não é um brigadeiro Né Mas é gostosinho Um beijo Até amanhã Tchau